O jeito de comprar a carne moída deve mudar, viu gente? Já que o Ministério da Agricultura pretende alterar as regras para garantir mais qualidade. Caso as mudanças sejam implantadas, as embalagens podem ter no máximo 1 kg e a carne tendo que ser moída apenas no momento da venda. Fresquinha ali. Entenda mais na reportagem. Pelas novas regras do Ministério da Agricultura, a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem. Cada pacote poderá ter no máximo 1 kg. A proposta estabelece também que a porcentagem de gordura da carne moída deverá ser informada ao consumidor. A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e a moída congelada a temperatura de menos 18 graus. Embalagens com peso superior a 1 kg poderão ter espessura do bloco igual ou menor que 15 cm. É vedada a venda no varejo da carne moída com mais de 1 kg. A consulta pública ficará aberta por 60 dias. Depois, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal deve publicar um novo regulamento em relação à comercialização de carne moída no Brasil. Quem quiser participar da consulta deve acessar é sistemasweb.agricultura.gov.br barra solicita barra. Uma das intenções é evitar a exposição do produto e garantir a qualidade. Eu acho que para moer tem que ser na hora, né? Uma carne fresca, por exemplo. É válido sim. Tem que ser higienizado, né? Para ser moída na hora, melhor a gente venda e melhor. Hoje já não é mais permitida a exposição da carne moída aqui nos balcões. Aquela chamada venda a granel, quando a carne fica exposta para o consumidor. Isso é proibido e a vigilância sanitária sempre fiscaliza. O que pode mudar para os açougues? As propostas que estão sendo colocadas não afetariam o nosso segmento, né? Porque a gente já cumpre essa determinação da vigilância sanitária de não deixar carne moída ou em bandeja ou a granel, né? Sempre atendendo, fazendo a moagem na presença do cliente. A venda de almôndegas é muito comum. E a opção mais barata, com o preço da carne lá nas alturas, como ficará, hein? A almôndega, ela encaixa nos cortes de processado. Então, ela é moída, temperada e hoje a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás dá um prazo de validade desse produto de 48 horas. Então, ele pode ser vendido, exposto em bandejas e a granel, mas com a validade máxima de 48 horas. Fique sempre atento, viu?